Meus manos, hoje o negócio é o seguinte, velho, se eu não estiver postando esse vídeo em 2021, com certeza eu vou estar postando ele quando eu estiver muito velho Porque o que mais existe hoje em dia de piada é que, mano, a Update 15 só vai lançar quando a gente já, tipo assim, tiver de barba branca, tá ligado? Nada contra você que tinge, né? Mas eu tô querendo dizer aí pra você que enquanto a gente ficar um pouquinho mais de idade Mas é o seguinte, mano, hoje eu tô aqui pra falar de um assunto que eu particularmente ainda não falei E o que tem rolando muito aí, basicamente, é muita gente falando sobre isso, então eu me vi no direito de poder falar algumas coisas também Mas eu decidi e acho que eu estou apto a poder falar sobre isso, acho que eu posso conversar com vocês sobre isso E mano, é o seguinte, o que eu tô querendo dizer? Atualização 15, mano, muita gente tá falando sobre atualização 15, especulações ali, especulações aqui Eu ainda não falei nada sobre isso, então essa seria a primeira vez que eu estaria falando sobre atualização 15 Porque, mano, eu entrei no Blocks Fruit, o Blocks Fruit, ele já tava no Update 14 E se eu não me engano, posso estar falando errado, mas esse é o Update que tá mais demorando pra poder sair, cara Atualmente a gente consegue chegar no level 1525 E há boatos, relatam-se boatos, que na verdade, na verdade não é boato porcaria nenhuma não, mano O negócio é true, velho, é true Teremos o terceiro mar, teremos um novo mundo, vamos poder chamar dessa forma Então muita coisa vai acontecer, eu acho que vai ser alguma coisa lá no cemitério Porque é o lugar onde dá pra fazer uma portinha lá Mas, mano, é como eu tô dizendo, tem muita gente fazendo clickbait Falando, tipo assim, criando teoria, criando coisa ali, coisa aqui Então, mano, hoje eu tô aqui pra falar o que eu sei e o que eu tenho certeza que é verdade Tudo será dito aqui, não é fake É realmente coisas que de fato existem e vão continuar existindo Ai, filha da mãe Eu tô usando, eu tô aproveitando pra poder farmar um pouquinho aqui Ah, ganhei mais uma espada Eu gosto assim, ó, ganhei um espadão, mano Tô pegando tudo Bom, vamos lá, update 15 Mano, faz um tempo que eu me disse pra vocês que não atualizou o jogo Está vindo atualizar basicamente por agora Ainda não tem uma data definida, mas a gente sabe que tá mais próximo do que nunca Já foram vazadas algumas coisas e já tem outras que estão sendo especuladas Tem muita gente, como eu disse, querendo se aproveitar desse momento E fazer algumas coisas que não são verdades Então, o que eu irei falar hoje aqui, nada mais do que coisas que foram jogadas Inclusive, isso tudo você tem acesso ao próprio Discord do jogo Você a qualquer momento pode chegar lá e ver essas informações que não são falsas e sim são verdadeiras Deixa eu só ver se o Smoke tá aqui, porque eu quero derrotar o Smoke Não, ele não está aqui Então a gente vai ficar aqui por enquanto Pois bem, lá no Discord deles, pra ser bem mais exato Na data 5 do 6 Foi colocado duas screenshots Por ordem, eu vou mostrar essa daqui primeiro pra vocês Tá aparecendo aí na tela, obrigado editor Onde ela está mostrando um dragão E o que a gente pode analisar A gente pode analisar dessa imagem Primeiramente, ele está no mundo atual, está no segundo mundo O usuário que tirou a print, provavelmente é aquele de cabelo branco Porque ele se encontra mais centralizado no jogo E coincide, né, como se ele tentasse girar alguma coisa do tipo E a gente pode perceber que ele está com a Rumble Sim, ele está com a Rumble Só que vocês sabem, pelo que a gente tá vendo ali A Rumble dele está despertada pelos ataques E vocês sabem que a Rumble não tem nenhum tipo de dragão Então isso vem a mostrar uma das habilidades da nova fruta Que é a fruta do veneno Essa fruta, a qual já tem muita gente especulando Já tinha muita gente falando que é a próxima fruta Então tá aí a próxima fruta, já mostrando a primeira habilidade Então, muita gente anda crendo que ela não vai ser talvez uma nova dragon Uma fruta tão AP Mas será uma fruta intermediária Eu, pra ser sincero, eu acredito um potencial maior nela Eu acredito que ela vai funcionar de uma forma diferenciada Comparado às frutas que a gente já tem Até porque ela é uma fruta de veneno E ainda não foi explorado nada de veneno aqui dentro do jogo Então... Então a gente já chega a concluir aí que Mano, eu tô bem empolgado pra ela E nessa print, como eu disse pra vocês A gente pode fazer leitura de algumas coisas Uma coisa bem diferente que a gente pode tá entendendo desta imagem Tem duas pessoas no servidor A que tirou a print e a outra Nós vemos a habilidade da fruta Mas não vemos a outra pessoa A qual dá a entender que a pessoa está dentro daquele dragão Então, muito provável que a gente consiga Se transformar igual na fruta do dragão Eu acredito que talvez terá uma barra de veneno Igual a fruta da dragon Ou pode ser que não Isso é um palpite meu Mas, cara, temos aí já É... Isso meio que pré-confirmado Porque, cara Uma habilidade de dragão Tipo assim, você não ficaria Um dragãozinho parado daquele jeito Se fosse um ataque, estaria atacando Não ali parado É meio que, né? Óbvio, vamos dizer por assim Então, a gente já pode tirar por meio disso Essa conclusão Que, sim, aquela ali é a próxima habilidade É óbvio Então, já... Então, já posso colocar que tá mais que confirmado Que nós teremos a habilidade de se transformar Agora, as outras habilidades É uma incógnita Eu não sei se vão acrescentar novas habilidades V2 Até porque pode ser que sim Black Lag tem V2 Sharkman tem V2 Ainda não tem Superwoman E nem o estilo elétrico dos Minks Até porque isso meio que linka uma coisa Mas eu vou falar disso depois Porque agora, a segunda print que foi vazada É que teremos o modo de troca Como assim, João? O modo de troca? Bom, existem outros jogos Que já tem esse sistema de troca Um bom exemplo é o Grand Peace Onde você consegue colocar as suas frutas no seu inventário Eu, particularmente, não sei muito bem Como é que funciona esse sistema Mas eu sei que é algo que a gente vai poder fazer aqui no game Então, eu acredito que, de certa forma Nós poderemos guardar as frutas em nosso inventário E trocar com outros players Mano, isso é uma coisa que vai, assim Me ajudar pra caramba Porque, às vezes, eu quero lançar uma fruta pra alguém Ou dar pra alguns... E, basicamente, isso vai ajudar pra caramba Tirando o fato de que, mano, é aí que entra o pulo do gato, mano Eu vi muita gente falando sobre isso Que talvez ficaria mais fácil eu pegar e ouro Que não sei o quê Porque, mano, é o seguinte Além das frutas, você vai conseguir trocar itens Eu vou te dar um exemplo Você vai poder trocar sui ouro Até Game Pass você vai conseguir trocar E aí eu fico pensando de uma forma Será que depois que você trocar seus itens com fulano Você consegue pegar de novo? Eu acredito que sim Mas é uma incógnita que veio agora na minha cabeça Até porque, isso seria muito roubado pensando de certa forma Porque, comparado a uma pessoa que não tem uma Game Pass Vamos lá A Laura e minha namorada, ela tem a Game Pass Ela pegou a capa Spike Ela me dá essa capa Spike Como ela tem a maestria de dobro de chance de drop Ela vai ter muito mais facilidade pra conseguir pegar de novo essa capa Então ela pega, dá pra mim a capa E acaba que ela pega de novo com mais facilidade Vai ter muita gente que vai sair, assim, se aproveitando disso Mas uma coisa também que a gente pode ver com essa print É que nós temos dois valores Nós temos os valores ali de 2 milhões e 800 Contra 3 milhões e 500 Que vocês podem ver que a print está dividida no meio Tem uma faixa amarela ali A pessoa da esquerda está dando mais ou menos o custo ali de 2 milhões e 800 E a pessoa está dando a Dragon Então, isso acaba equivalendo que precisa ser uma troca justa Então, não tem como eu dar algo que vale, tipo, nada Por algo que vale muito Agora, só não sei como funcionarão as questões da Game Pass Quantos que irão valer essas Game Pass Por isso que está especulando que será mais fácil ter ouro Até porque, quando a gente compra Robux aqui No Blox Fruit, nós compramos em dólar E pra gente aqui, tipo, 5 dólares é praticamente 30 reais Pra alguém que mora nos Estados Unidos, que lá é em dólar, é 5 reais Então, tipo assim, em tese é muito mais fácil quem mora em outro país Pagar 5 reais por uma ioro Que no caso não é 5 reais Acho que a gente precisa colocar, tipo, 15 Do que pra aqui no Brasil que a gente colocar uma ioro é, tipo, 70 pila É algo diferenciado Por isso que nem todos têm ouro Por isso que ouro é tão raro E é por isso que as pessoas estão especulando Que talvez nós iríamos conseguir, dessa forma, trocar com gringos Enfim, vamos ver como é que vai decorrer as coisas Mas, né, se o cara quiser trocar com você Enfim Lembra quando eu mencionei com vocês Sobre Sobre o estilo elétrico V3? Então Uma coisa que eu tava dando uma olhada Eu fui dar uma pesquisada Com essa print que eu tô mostrando pra vocês Essa imagem É o novo mapa O V3 O terceiro mar Aonde, ali atrás, a gente pode ver alguns abacaxis Que isso em One Piece apareceu na Ilha de Sol E lá atrás, aonde tem aquela fontezinha lá Aquele negócio lá Que, mano, parece tipo uma serpente Uns dragões, sei lá Aquilo seria a Ilha de Amazon Lili Então, quer dizer que a gente Que nós teremos, talvez, outras frutas Não sei Pode ser que sim Porque, talvez, seja adicionado novos bosses Então, consequentemente, talvez Novas frutas intermediárias por aí Mas, o que eu quero dizer É que essa Ilha de Sol É, provavelmente, domada pelos Minx Eu não sei ao certo Porque eu não assisti um One Piece ainda Tô pra começar a assistir Vamos ver como é que vai desenrolar essa história E, mano Se lá vai ser dominado pelos Minx Então, eu acredito que Possa ser que venha um estilo de luta V3 E, particularmente, mano Eu gostei pra caramba do design e do layout Deste novo mundo E isso é muito bom Porque, mano, agora que eu tô Praticamente level máximo no jogo Eu consigo ir diretamente pro mundo Quando o mundo, tipo assim, sair Além de tudo que eu ainda vou poder upar Mais um pouquinho aí E isso vai ser muito bom pra mim Então, cara, eu tô bem empolgado Dessa atualização sair Só que entra aquela piadela, né Que sempre tá rolando aí Quando, né? Quando? Será que até lá eu já tô de cabelo branco e barba branca? Enfim É algo que a gente vai ter que ter um pouco de paciência Até porque, como eu disse As duas primeiras prints foram postadas Na data de 5 do 6 E a do Novo Mundo foi postada dia 6 do 6 Mano, se eles quiserem manter o meme A gente sabe, né? Que a atualização do update 14 foi 20 do 3 E isso quer dizer que, mano Se eles continuarem aí pra dar um intervalo de 3 meses Pode ser que essa update venha Talvez no dia 20 do 6 Até porque, se eu não me engano Meio que por volta dessa época É férias Então, falando de uma forma comercial Acredito que talvez seja melhor mesmo Pra poder lançar o jogo Até porque o pessoal vai tá mais em casa Por mais que a gente tá acontecendo esse caos atual Mesmo assim Existem pessoas que tem que fazer Suas responsabilidades à distância Onde tem EAD Onde tem aulas não presenciais Enfim O que nos resta é aguardar E esperar que talvez mais algum update saia Mais alguma sneak peek Por enquanto Isso são coisas, vamos dizer assim Vazadas pelos próprios desenvolvedores Do Blocks Fruit Agora nós teremos que esperar De fato Não tem muito que a gente possa fazer É... Vai ser uma espera Ansiosa Porque, mano Eu não tinha visto isso até agora E... É meio que minha primeira reação E eu senti que eu deveria trazer isso Aqui e explicar pra vocês E, mano Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo Espero que eu tenha respondido algumas dúvidas de vocês Nossa, eu já tô quase maestria 600 Nossa senhora O Smoke morreu ali de uma forma que nem eu entendi, mano Só dei dois tapões nele e fui pro brejo E só pra finalizar esse vídeo com chave de ouro A última maestria 600 do Fishman Karate E família Esse foi mais um vídeo de coração Espero que tenham gostado Se gostou, mano Deixa o like Se você sabe de alguma coisa que eu não sei Comenta aí Que conforme a gente vai juntando as nossas informações, mano A gente vai descobrindo muito mais que menos Mas é isso Tamo junto Deixa o like pro próximo vídeo É nóis Valeu Tchau Tchau